Vamos trabalhar para a população brasileira? Aqui, hoje, se eu estiver mentindo, o presidente pode falar isso. A gente está falando de inflação aqui, a questão do poder do salário, da população brasileira. Hoje eu mandei uma mensagem para ele, era cedo, preocupado de tanta taxa que a população brasileira paga. Lá em Minas Gerais, para ter noção, isso é no Brasil, a conta de água, pagam a taxa de esgoto, que todas as cidades não têm tratamento de esgoto, quer dizer, é um roubo legalizado. A população brasileira, lá mineira, paga uma taxa de tratamento de esgoto, que não existe, está pagando. O que eu quero falar disso é o seguinte, se paga mais pelo imposto, pela taxa, pelo próprio consumo, dentro da conta de água, a conta de energia. Como é que um salário mínimo vai ter poder de compra? Está na hora de a gente diminuir os impostos e essas taxas que a população brasileira não aguenta pagar mais. E é isso que a gente tem que debater. É isso que a gente precisa dentro da cabouça fiscal, dentro da reforma tributária. Gente, se a gente seguir o que Jesus Cristo falou há anos atrás, não precisa de mestrado, doutorado, não dá de César o que é de César. A reforma tributária não tem condição de um cidadão brasileiro que ganha R$ 5 mil pagar imposto de renda de 27%. Isso é covardia, não faz sentido. Então, tem como, mas a gente precisa realmente ter coragem de resolver. E eu estou aqui para poder ajudar. Eu, como opção inteligente, que quero o melhor para o meu país aqui, se vocês quiserem sentar e a gente poder conversar, eu estou aqui para isso. Não adianta mais a população brasileira colocar imposto para quem gera riqueza, quem gera despesa, que é os políticos, que é a classe dos três poderes. É aqui que tem que pagar a conta. É aqui que tem que cortar da própria carne. Aqui foi um político lá no meu gabinete, ela pediu para... Aqui foi um político lá no meu prêmio. O que é isso?